Toda ação aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira na rua Santo Antônio, no centro de Santa Inês. As imagens da câmera de segurança mostram o momento em que os dois homens passam de moto em frente ao estabelecimento comercial. Em pouco tempo, apenas um deles volta e entra na loja, que prestava assistência técnica em celulares. A ação é rápida e dura menos de um minuto. O homem de blusa vermelha e de capacete entra no estabelecimento e dispara contra Joélcio Filho. Em seguida, o homem sai correndo da loja. Em pouco tempo, os comerciantes vizinhos tentam socorrer Joélcio, que sai da loja com a mão na cabeça e entra em uma van para ser levada ao hospital. De acordo com informações aqui do Hospital Municipal Tomás Martins, Joélcio Gaspar Soares Filho, de 27 anos, teria dado entrada aqui no hospital por volta de 5h30 da tarde. Joélcio teria recebido um tiro de raspão na cabeça. Ainda de acordo com informações dos funcionários que não foram autorizados a gravar a entrevista, Joélcio não corre risco de morte. A polícia foi até o local e até o complemento dessa reportagem não havia prendido nenhum suspeito. Legenda Adriana Zyoe